E vamos à segunda parte do jogo. Os jogadores jogam no Barcelona de fronteiras. E vai busquete. E vamos fazer a primeira alteração do jogo. Vamos trocar a Chave. Por Sesc Flavreiras. Não é da Brasileira, em Espanha, estupido. Xissa, pico, falhança. E vai sair outro jogador do Brasil. O Brasil vai fazer outra substituição. Vai sair Sandro. E vai entrar ganso. Ganso, dídeo. Vai entrar ganso. Entrar o Brasileiro. Entrar o Brasileiro que joga no Santos. E vai Chave, Chave. Iniesta, Iniesta. E o golo de Iniesta. Golo de Iniesta aos 64 minutos. Que grande golo de Iniesta. Muito bem, muito bem. Vamos ver a repetição. Faz um grande corte. Dá uma grande corrida. E manda mesmo no cantinho direito ao esquerdo da baliza do Brasil. E vai lá Leandro Damião. O Brasil agora vai fazer tudo o que puder e o que tiver alcance. Para conseguir fazer o golo. Mas a Espanha também quer a vitória. Por isso. Neste amigável internacional. E vai aí a pessoa que marcou o golo. Mas David Villa não conseguiu. A Espanha agora vai chegar em tranquilidade. As ilhas. Os guarda-redes do Real Madrid. Oh, falhou. Isso, carinho. Lá, carinho. E vai. David Villa. David Villa. Na corrida. David Villa. Lá de Pocco Marte. E quase que era o golo David Villa. Quase. E vai sair Alexandre. E até Alexandre Pato. Onde está a ver de baliza para o Brasil. O Brasil aos 75 minutos. Quase que fazia o 2-0. O David Villa. O melhor marcador é da Espanha. O Brasil vai fazer tudo o que tiver ao alcance para marcar o golo do empate. Chuta e que golaço. Que golo do Alexandre Pato. Aqui está a repetição. Passa do 8 para o 16. E o grande golaço. Que grande golo. E vamos ver mais uma alteração do da Espanha. E vai sair David Villa. E vai sair David Villa. E vai sair Iniesta. Está muito cansado de marcar um grande golaço. Aqui devemos. E vai sair David Villa. Da Associação Espanhola. Então Torres e Pedro saem David Villa e Iniesta. Que grande golo do Alexandre Pato. Pedro vai fazer a corrida. Ah no poste. Eu não acredito. Aliás foram salvos pelo poste. Eu não acredito no que eu vi. Que ganho, capceamento e a bola dá no poste. Uma grande defesa de Rafael. E a bola é de casilhas. Ah o caneco. E nem os carrinhos foram. Os carrinhos da sorte de Espanhóis. Outra parte a Espanha. Outra parte a Busquets. E que falhanço. Que falhanço deste jogador brasileiro. 90 minutos. O jogo continua igual. Vai Pedro. Pedro. Pedro vai tentar o centro. Não vai conseguir. Não consegue. E acabou o jogo. E acaba o jogo. E vamos para... E faz para grandes penalidades. Vamos avançar. E vamos para o jogo. Vai marcar Hulk o primeiro. Gol de Hulk. Hulk marca um igual. Oh Alonso 2-1 para a Espanha Pato empata Que bom gol Pato empata Toma Vem casilhas El Ninho O que falhança E a Espanha ganha E agora é Piquet Piquet tem que marcar isto para ganhar Oh Piquet Caneco Piquet Caneco E é o gol de Anse Anse faz o gol Oh Pafo Que falhança de Sérgio Ramos Casilhas tem que vender este para E a Espanha ganha E a Brasil ganha O que falhança de Sérgio Ramos